Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Crianças menores de 6 anos precisam pular a catraca dentro dos coletivos. A gravidez na adolescência teve redução de 18% nos últimos 5 anos. Coneça o trabalho pastoral nas comunidades mais afastadas da capital paraense. Número de brechóis aumentou no estado do Pará. Bancas de revistas ainda são muito procuradas por um público seleto. E na entrevista de hoje vamos falar sobre violência. Hoje é terça-feira, 19 de junho, o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de comportamento. A nossa produção recebeu na última semana uma informação no WhatsApp sobre crianças de até 6 anos que para andar gratuitamente nos ônibus de Belém precisam pular ou passar por baixo da catraca dos coletivos. Uma prática que fere o estatuto da criança e do adolescente. Não é difícil andar de ônibus em Belém e ver esta cena. Só que o que parece normal na verdade fere os direitos da criança e do adolescente garantidos no decreto 2521 de 1998. O que vem preocupando a ordem dos advogados do Brasil. O ECA no artigo 3º ele resguarda os direitos fundamentais da criança e do adolescente e é uma situação totalmente absurda. Porque as crianças se machucam, as crianças ferem o joelho, as crianças se sujam no momento de ir para a escola. Então a OAB vê de forma totalmente desatrelada ao que diz o nosso ordenamento jurídico. Para tentar coibir essa prática o órgão vem trabalhando em um projeto que deve ser encaminhado à prefeitura de Belém. A comissão da criança e do adolescente ela vem atuando de forma efetiva. Nós fazemos reuniões constantes com a prefeitura. Esse ponto será levado após essa denúncia a conhecimento. É um trabalho que nós já estamos constantemente fazendo. Trazendo essa discussão para a pauta. Cumprindo a nossa função social de fato que é o bem da sociedade. Buscar nós como comissão da criança e do adolescente resguardar esses direitos. Em Fortaleza, no estado do Ceará, as crianças de até 7 anos já podem utilizar o transporte público de forma gratuita com uma carteira estudantil. Identificando que está regularmente matriculado em uma escola. Enquanto isso em Belém... A gente às vezes vai por trás que eles abrem assim e tem pessoa que vai descendo e a gente vê... Tem uns que deixam e falam assim... Eles têm que estudar, pode abrir para eles. Aí tem uns que não deixam e tem uns que deixam. Mesmo com o constrangimento, esse tipo de situação ainda não pode ser criminalizada. Na verdade é uma discussão muito abrangente ainda no cenário nacional. Nós temos uma comissão federal que trata também sobre esse assunto. Onde o doutor Ricardo Alston, que é o presidente da comissão, faz parte. Em relação à criminalização, a gente não tem como tratar diretamente ainda. Mas o que nós podemos efetivamente fazer como OAB? Pedir a solução. Requerer a solução da prefeitura como já vem acontecendo em outros municípios. Ainda assim, os pais ou responsáveis pela criança podem se dirigir aos órgãos competentes para fazer reclamações. Inicialmente elas podem fazer a denúncia no Ministério Público, oficiar a própria ordem. Nós estamos abertos à sociedade, pode oficiar a própria ordem através do protocolo geral da OAB. Para que a gente receba essas denúncias e quanto mais denúncias tiverem, a gente vai repassando para a prefeitura e fica o nosso compromisso de tentar, de fato, que tenha essa legislação municipal. Já que existem legislações específicas para outras categorias, por que não para criança e adolescente? Já que é uma prática, eles passam gratuitamente. Então, por que não dar dignidade a essas crianças? Os números relacionados à violência contra a pessoa idosa têm disparado no estado do Amapá. De acordo com o Sindicato dos Aposentados, Pensionistas e Idosos, os casos de agressões físicas, verbais e financeiras são os principais crimes. Segundo o Sindicato dos Aposentados, os maiores casos estão concentrados em pessoas acima de 65 anos e normalmente acontecem dentro da própria casa. Além das agressões físicas, verbais e financeiras, o abandono é outro fato agravante. Em 90% dos registros, a motivação para a violência ocorre pela disputa financeira, quando os filhos ou parentes se apossam de valores da aposentadoria ou benefício das vítimas. Para o Sindicato, os casos registrados este ano se aproximam dos contabilizados em 2017. No ano passado, foram 238 denúncias contra 192 registros até o dia 13 deste mês. Mas o Sindiap acredita que os números são maiores, mas em função da ausência de denúncias por parte das famílias, muitos casos ficam impunes. Segundo o levantamento conjunto realizado pelo Sistema de Informação de Agravos de Notificação do Ministério da Saúde de 2011 até o ano passado, 320 idosos sofreram algum tipo de violência aqui em Belém. No último ano, seis casos foram registrados na capital paraense. Os principais agressores de idosos são os filhos, seguido dos cônjuges. Para falar sobre esse assunto, vamos conversar com Maísa Gomes, coordenadora de referência técnica de prevenção de acidentes e violência. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. A gente agradece a presença da Maísa aqui com a gente. Vamos deixar o nosso contato. Nosso WhatsApp é o 988023444. Você que está assistindo a gente e quiser fazer alguma pergunta, é só enviar para a gente uma mensagem aqui para o nosso WhatsApp. Maísa, a gente viu aí a quantidade de casos. Esses casos ainda podem, na verdade, ser maiores, porque muitas vezes o idoso não tem condições de denunciar ou o agressor, como a gente viu, é o próprio familiar. Isso ocorre muito? Ocorre muito. Esses dados realmente a gente estima que seja bem maior. O idoso tem dificuldade de fazer essa denúncia, que, como os próprios dados diz, são os filhos. Então, fica muito complexo para ele ir até um local e dizer que o filho é o principal agressor. Então, muitas vezes ele esconde isso. Por isso que os profissionais da saúde, ele tem um papel importante nesse processo, de identificar, porque o idoso ele vai na unidade de saúde. Ele está participando das atividades lá. Então, a gente precisa entender por que ocorre essa violência contra a pessoa idosa e trabalhar em cima disso, para a gente fazer essa prevenção. E se estiver ocorrendo, como é que a gente pode parar esse ciclo de violência dentro dessa família com essa pessoa idosa? E justamente, de que maneira vocês conseguem conversar com esse idoso e entender essa situação em que ele vive? O lado psicológico, esse trabalho multidisciplinar, ele é fundamental, né? Com certeza. Nas nossas unidades de saúde, em sua maioria, tem um trabalho que a gente chama de trabalho complementar, né? Não é só o médico, não é só a consulta com o médico, mas é a consulta com o nutricionista, é a consulta com outros profissionais. E a gente está tendo atividades de relaxamento, de alongamento com os idosos, de música, de dança. Então, nós temos algumas atividades e, nesses momentos, eles conversam também sobre isso, sobre a questão da violência. Muitas vezes, o idoso, ele está sofrendo a violência, mas ele nem percebe que está sofrendo a violência, né? Ele não sabe nem os tipos de violência. A violência psicológica, ela é uma violência repetitiva, ela é uma violência em que denigra a imagem da pessoa, né? Todos os dias diz que você não pode isso, não pode aquilo, você não consegue, você não vai fazer. E aí, a pessoa, ela vai se restringindo nas suas atividades, porque ela começa a achar que ela não consegue mesmo. E muitas vezes, o idoso, ele nem percebe que ele está sofrendo uma violência também, vamos dizer assim, financeira, né? Ele acha que ele tem que cuidar de todo mundo da família, né? E esquecer dele. Então, muitas vezes, esse idoso aparece na unidade de saúde com uma desnutrição. E aí, faz todos os exames e verifica que não é uma questão porque ele está doente, ou algum tipo de doença que está levando ele ao baixo peso. Mas é porque ele sustenta toda a família. Então, ou seja, mora filho, neto, bisneto, é um monte de gente. Ele pensa que tem que dar conta de tudo. Dar conta de tudo isso e acaba ele não se alimentando adequadamente, porque o idoso precisa de uma alimentação mais adequada. E muitas vezes, também, não compra os remédios, os medicamentos que precisa tomar, porque ele precisa dar conta de cuidar dessa família. Por isso que é fundamental a parceria do trabalho de vocês também com a polícia, para quando identificar esse caso, ir além do só aquele atendimento inicial médico de assistência? É, a partir do momento que a gente identifica um caso de violência, o nosso papel, enquanto profissionais da saúde, é fazer a orientação a esse idoso, para ele ser encaminhado para a rede de atenção que a gente chama. Que pode ser para assistência, para um CREAS, que é o Serviço de Referência em Assistência Social. Também, no caso, nós temos a Delegacia do Idoso, que foi inaugurada já tem alguns anos e que tem recebido bastante denúncia, tem recebido bastante pessoas lá falando nessa questão da violência contra a pessoa idosa. Então, a gente faz essa orientação de ir. Se por um acaso esse idoso não tiver condições de ir por conta própria, nós temos o DISC-100, que é um DISC-denúncia, né? E a partir desse DISC-100, os órgãos de defesa, de proteção, eles fazem o acionamento naquela área e aí os órgãos, eles vão até esse idoso, até essa família, para ver como é que pode estar sendo trabalhado. O Ministério Público também tem um papel importante, eles fazem um trabalho muito importante também nessa questão de visitar, de verificar, porque às vezes o idoso está com alguém da família, mas aquela pessoa não tem condições de tomar conta daquele idoso. Então, o Ministério Público vai e verifica se tem uma outra pessoa da família que esse idoso possa ficar, que tenha mais condições de estar dando acompanhamento. Porque a gente vê muitos casos, assim, está com um filho e o outro filho mora em outro local e acha que está tudo bem, mas não está. Ah, e aí entra em contato com esse outro filho, com esse outro parente e aí faz essa complementação e tem um cuidado melhor com esse idoso, com essa pessoa idosa. E é para isso que vocês vão realizar o encontro agora? É, amanhã nós vamos ter esse encontro, né? A gente chama toda a rede, no caso dos profissionais de saúde, e a gente complementa chamando a Segurança Pública, o Ministério Público também, a gente chama assistência, para que a gente possa estar discutindo, né? Que tipo de violência que o idoso sofre, para que a gente possa estar com esse olhar atento. Porque é muito difícil, não só a pessoa idosa, mas o idoso tem mais dificuldade de chegar na unidade e dizer que eu estou sofrendo uma violência. Normalmente ele chega com uma dor, ele chega com uma queixa, né? Ele chega procurando um outro atendimento. E o profissional, ele precisa estar com esse olhar, né? Com essa identificação, quais são os tipos de violência. A gente trabalha o conceito de violência, quais são as violências que mais ocorrem nessa faixa etária e como é que a gente pode estar ajudando, complementando. Então é um encontro de discussão nesse tema, porque 15 de junho foi o dia de conscientização da não violência contra a pessoa idosa. A gente está no mês, né? Junho Violeta, né? Para chamar atenção para essa temática, que muitas vezes a gente acha que não está acontecendo, mas está acontecendo ao nosso redor. Que orientações você poderia deixar, tanto para a pessoa idosa, quanto para aquelas pessoas que estão ao redor dos idosos, para identificar possíveis sinais de violência? É, a gente conta muito com os vizinhos, né? Porque como muitas vezes o idoso não pode ir, a gente tem recebido muitas denúncias de vizinhos através do Disque 100. O Disque 100 é uma denúncia anônima, a pessoa pode fazer, sem medo de ser identificado. E a gente tem conseguido tirar essas pessoas, né? A pessoa idosa daquele ambiente de violência. E no caso, a pessoa idosa que achar que está sofrendo algum tipo de violência, qualquer unidade de saúde mais próxima da casa dela, ela vai receber orientação. Ela procura o serviço social dessa unidade e ela vai receber orientação, porque muitas vezes é na área da assistência, na área da saúde, e dali ela vai fazer os encaminhamentos. E se for um caso de polícia mesmo, ela pode procurar a delegacia do idoso. E quem pode participar do encontro? É, no momento a gente está oferecendo para os técnicos, né? Os técnicos da saúde, da segurança pública, da assistência, para a gente estar fazendo essa discussão. E, num outro momento, a gente vai estar chamando os idosos, né? Porque é importante a gente estar trabalhando essa temática com eles, para eles identificarem. E se por um acaso eles perceberem situação de violência, eles procurarem ajuda. E essa população tem que se inscrever, na verdade, no encontro? É, a gente pede para se inscrever um pouco antes, mas como já é amanhã, pode ir lá, vai ser no CI, que é ali na Almirante Barroso, né? No Centro Integrado. E pode, esses profissionais podem estar procurando lá, que a gente vai estar recebendo com o maior carinho. Tá certo, Maísa. A gente agradece suas informações, sua presença aqui com a gente. A gente conversou com a Maísa Gomes, ela é coordenadora de referência técnica de prevenção de acidentes e violência da SESMA. Se você gostou dessa entrevista ou ficou ainda com alguma dúvida, você pode enviar um WhatsApp para a gente. O nosso número é o 988023444. Marcos. Obrigado, Maísa. Obrigada. E ainda falando sobre violência, um estudo sobre os níveis de violência no país revelou que sete cidades paraenses estão com altas taxas de homicídios. Belém foi a capital com maior registro de mortes violentas no Brasil. Na capital paraense, a taxa foi de 77 assassinatos para cada 100 mil habitantes. Depois de Belém, Aracaju e Natal estão entre as mais violentas. As taxas no topo da lista são sete vezes maiores que São Paulo, a capital menos violenta. A pesquisa analisou os municípios brasileiros com mais de 100 mil habitantes. Nesse ranking, entraram outras seis cidades paraenses com índices de homicídios bem acima da média nacional. A pior taxa do Pará foi em Altamira, 91,9% para cada 100 mil habitantes, que ficou entre as dez cidades com mais assassinatos no país. Além das cidades de Marabá, 87,7%, Ananindeua, 84,6%, Marituba, 84,5%, Castanhal, 78,4% e Parauapebas, 65,7%. A desigualdade social é uma razão para tantas mortes, foi o que revelaram os especialistas. O Atlas mostrou que nas cidades onde há mais homicídios, tem mais pobreza, desemprego e carência de serviços essenciais, como saúde e educação. O estudo revelou que as cidades mais violentas têm nove vezes mais pessoas extremamente pobres do que nos municípios menos violentos, o dobro de desempregados entre 18 e 24 anos. E mudando de assunto, a gravidez na adolescência teve redução de 18% nos últimos cinco anos no estado do Acre. Mesmo com esta redução, os números ainda são considerados altos pelo Ministério da Saúde. Mais de 3,8 mil adolescentes com idades entre 10 e 19 anos tiveram filhos no ano passado no estado do Acre. É isso que aponta o relatório da saúde divulgado esta semana. Mesmo apresentando uma redução de 18% no número de adolescentes grávidas, o estado do Acre quer reduzir ainda mais esses números. De acordo com dados do Sistema Nacional de Nascidos Vivos do Ministério da Saúde, o SINASC aponta que, no ano passado, somente na capital, Rio Branco, foram 1.224 adolescentes que se tornaram mães. O número também aponta uma redução de 25% em relação a 2013, quando foram 1.628 somente na capital. E vamos falar de educação. Representantes da Secretaria de Estado de Educação do Pará se reuniram nesta segunda-feira com o Sindicato dos Trabalhadores da Educação Pública do Estado a fim de definir a reposição das aulas após a greve dos professores da rede estadual. De acordo com a Seduc, foram 44 dias parados e contabilizados 29 dias letivos para a reposição. O calendário escolar de 2018 deve terminar somente em fevereiro de 2019. Para as escolas que iniciaram o ano letivo no dia 5 de fevereiro, as aulas devem ir até o dia 14 de fevereiro de 2019. Já para as unidades que começaram no dia 19 de fevereiro, as aulas irão até o dia 25 de fevereiro de 2019. O Ministério Público Federal pediu e a Justiça Federal determinou que o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, do Estado do Maranhão e Município de São Luís, tem que se apresentar medidas para a preservação de imóveis tombados no Centro Histórico de São Luís. As medidas devem ser adotadas em até três meses para evitar novos desabamentos. Juliana Brito tem mais informações. O plano de ações deve ser elaborado de forma conjunta pelos três órgãos competentes. O IFAM, o Governo do Estado do Maranhão e a Prefeitura de São Luís. O IFAM ficará responsável pelos casarões com propriedade desconhecida e o Governo do Estado é responsável pela conservação e revitalização dos casarões no Centro Histórico de São Luís. É importante lembrar que pelo menos 22 casarões estão com risco de desabamento, segundo a Defesa Civil, e os órgãos têm até 90 dias para entregar esse plano de ações. Juliana Brito, para o Nazaré Notícias. E agora vamos falar de saúde. Após aproximadamente 20 anos sem registro de sarampo em Rondônia, foi notificado no último fim de semana pelo Laboratório Central de Saúde Pública um caso em Porto Velho. Uma criança de cinco meses moradora do Amazonas que se deslocou para Rondônia durante uma viagem com a família. A Secretaria Municipal de Saúde descartou a possibilidade de epidemia. A paciente deu entrada no Hospital Infantil Cosme Damião, em Porto Velho, com suspeita de rubeula ou sarampo. A criança veio em um barco de Manaus com destino a Porto Velho, acompanhada da família. Após o exame, foi constatado que os sintomas eram de sarampo. De acordo com a Agência de Vigilância em Saúde, o último caso de sarampo registrado em Rondônia foi em 1999. O trabalho pastoral nas comunidades mais afastadas da capital paraense. Durante seis dias, o Bispo Auxiliar de Belém, Dom Irineu Romã, conheceu um pouco mais da realidade da paróquia de Santa Bárbara, situada na região metropolitana de Belém. O Reino de Deus cresce noite e dia. Essa foi uma das mensagens deixadas pelo Bispo Auxiliar de Belém, Dom Irineu Romã, durante o encontro com as lideranças da paróquia Santa Bárbara, que faz parte das programações da visita pastoral na igreja. Então está sendo uma visita, assim, muito exigente, porque são 26 comunidades espalhadas por essa imensa região aqui de Santa Bárbara, que é uma cidade bastante extensa, eu diria bastante larga, que tem muitas realidades. Tem a realidade urbana e tem a realidade das comunidades. Nós estamos trabalhando eles de forma que eles possam se expressar. Porque muitas vezes a gente pensa que a catequese é só lá dentro, como era antigamente. Mas agora que nós vamos começar a iniciação, nós estamos colocando eles para se expressar. A expressividade daquilo que eles aprendem na catequese, para eles colocarem em prática para os demais da comunidade. Situada no bairro centro do município de Santa Bárbara, a paróquia recebeu pela primeira vez a visita pastoral de um bispo da Arquidiocese de Belém. Primeira vez que estamos recebendo aqui na paróquia Santa Bárbara a visita pastoral aqui do Dom Irineu. Já vieram outros bispos, mas não para a visita pastoral. E para nós é uma experiência positiva, não somente para eu como padre, já estou aqui há três anos, mas para as comunidades, as pastorais, o carisma próprio do bispo, em levar a palavra às pessoas, às visitas, aos doentes. E para nós está sendo uma experiência nova e positiva. Olha, muito importante. Aqui nós estamos trabalhando com umas 20 pessoas. E está dando tudo certo, é muito importante. Porque o trabalho é grande, a gente trabalha geralmente no fim de semana, todas as sextas-feiras temos um terço. E estamos levando com muita vontade, por sinal. E eles estão muito alegres, porque a gente trabalha direitinho, tem a missa, todos os meses tem uma missa. Foi nesta capela de Santa Bárbara que a evangelização começou no município. Com o passar dos anos, a obra missionária foi crescendo. E atualmente, mais de 25 comunidades fazem parte da igreja matriz. A pequena capela fica às margens do rio Tracoateua. Segundo relatos dos moradores, essa seria a frente do município. No local, antigamente existia uma vila de pescadores. O lugar mostra bem como é a realidade da evangelização na Amazônia e as dificuldades. Essa visita de Dom Henel vai alavancar, no caso, a nossa paróquia, no crescimento da fé, né? A nossa paróquia. Por isso, ela é de grande importância, no caso, para nossos pastorais, para nossas comunidades que são humildes, né? Para todo o povo de Santa Bárbara, da paróquia de Santa Bárbara. Então, isso é um crescimento. É um crescimento na fé. A nossa paróquia é muito importante para nós. Nós temos várias comunidades que constituem a paróquia. Faço parte de uma região do Genipaúba. A gente tem uma vida bastante ativa, sabe? Comunidade bem ativa, tem suas virtudes, tem suas dificuldades. Mas a gente vai sendo orientado pelo nosso padre, já agora com a presença do bispo, que vem também viver conosco, conviver conosco, sentir as nossas dificuldades, sentir as nossas virtudes. Nos orientar, então, a nossa paróquia fica mais fortalecida com tudo isso. A Igreja Matriz conta com o apoio de diversas pastorais e movimentos, entre eles, a Legião de Maria. E essa visita pastoral do bispo vem só a fortalecer a nossa organização, buscando, assim, mais pessoas que possam ser legionárias. Pois a nossa comunidade, nós temos muitas pessoas que precisam das visitas. E é esse o nosso objetivo. A Pastoral da Criança também está engajada nos trabalhos sociais. O nosso trabalho dentro do município é, nós trabalhamos, cada líder, temos 15 crianças, aonde nós trabalhamos com o peso da criança, o tratamento da criança todinho e o crescimento. Muitas mães, às vezes, têm criança com baixos pesos e nós trabalhamos com ela, com esses baixos pesos todinho. Além de ofertar mais informações às famílias, eles contam com o projeto Roda Materna. Hoje, o Roda Materna, as mães, elas formaram uma coordenação entre elas, onde elas se ajudam mutualmente. Elas fazem lá a associação unidária, elas realizam as suas campanhas, onde elas participam. Mas o principal motivo do Roda Materna é trazer informações. A gente traz profissionais, equipe de muitos profissionais, para poderem contribuir com a Pastoral da Criança. Para Dom Irineu, as perspectivas da visita pastoral são as melhores possíveis. Por isso que eu fiz a comparação com a sementinha, que você planta e depois você vai dormir, e aí cresce a plantinha, crescem as folhas, as flores, os frutos, e você nem enxerga. Porque o reino de Deus, ele está presente naqueles que se dedicam a ele. Que são essas lideranças leigos e leigas, juntamente com as lideranças ordenadas, que é o diácono, o padre, o bispo, que está aqui também fazendo essa visita pastoral. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp. O número é o 988023444 e aí você informa o seu nome e a sua cidade. E ajude os meios de comunicação da Arco de Ossés de Belém. Seja mais um e faça parte da família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição. Número de brechóis aumentou no estado do Pará. Bancas de revistas ainda são muito procuradas por um público seleto. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar sobre o comércio. Dados divulgados pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas revelam que em 2015 o número de brechós aumentou mais de 22% em todo o país. O estado do Pará vem acompanhando este ritmo. Essa é a Dilce. Ela chegou meio tímida no brechó e do mesmo jeito abriu o seu próprio negócio. Há quase um ano. Foi o meu ex-marido que me deu essa intuição de eu abrir. Por que tu não abre? Porque o ponto é meu, entendeu? Aí eu disse, ah não, não vou trabalhar com roupa usada, não vou não. Porque eu já trabalhei no comércio, mas assim, camelô. Com roupa nova, né? Aí eu disse que nada. Aí a outra minha irmã, uma irmã minha falou assim, tá aí, disse, tu tem roupa aí, um bocado de roupa que eu nem veste, eu também tenho roupas boas. Aí ela pegou um fio e colocou lá. Assim como ela, outras 13 mil pessoas também têm apostado nesse tipo de negócio. Um aumento de 22,2% se comparar o ano de 2013 a 2015. Uma alternativa para quem busca uma nova fonte de renda. Ele teve um crescimento muito grande devido a, as pessoas falam, a crise financeira, né? E é onde as pessoas aí, às vezes, elas têm um dinheirinho que pode investir. Aí ela vem o quê? Ela vem e procura aqui aquela roupinha atacada. Onde ela vai, ela mesmo faz a triagem da roupa dela, né? Faz aquela, vamos dizer, separa o que tem que lavar, o que tem que passar, o que tem que fazer um ajuste. E ela bota lá no brechó dela e ela tem aquele, nós temos esse crescimento no nosso brechó. Devido à preferência das pessoas pelo consumo sustentável, o preconceito de comprar peças já usadas diminuiu. E o consumidor conseguiu perceber as vantagens de comprarem brechós. As pessoas vêm muito aqui buscar, assim, um precinho bom, né? Para se vestir bem e o brechó, ele te dá o quê? Você não tem aquelas roupas repetitivas, você se veste bem com uma peça que é única dentro da loja. Se você me perguntar, você tem outra peça, eu digo não. Eu só tenho a peça única e isso a pessoa gosta. Por quê? Porque ela quer se vestir bem e ela quer fazer a diferença com aquela peça da roupa que ela vem e encontra no nosso brechó. As peças são variadas, os clientes também. Quem compra em brechó consegue economizar até 80% com relação às lojas tradicionais. Um custo-benefício que agrada os clientes. Tipo, o valor, né? A gente encontra roupa bastante, roupa bastante no preço acessível e roupas legais. Não é só roupas velhas que as pessoas pensam. Tem roupa bastante legais ainda, eu encontro sempre. Olha, às vezes a gente encontra até peças novas, né? Boas, muita coisa boa, assim, que a gente pode estar comprando melhor do que comprar, às vezes, numa loja das que a gente entra, que é muito mais caro. Aí sai mais em conta, né? Para os próximos anos, a tendência é que os brechóis online também cresçam. Então, para quem pretende investir nesse tipo de negócio, pode esperar bons resultados. Quem já é do ramo vê este crescimento com bons olhos. O sol, ele brilha para todos, né? E todo mundo quiser fazer isso, é só vir para cá ou outros lugares onde vende no atacado. Você pode começar até mesmo na sua própria residência, né? Fazer lá para não pagar o aluguel, né? Que está difícil. Pega mesmo na sua casa, mesmo chama aqueles amigos próximos, né? E você faz a sua venda e tem aquele dinheirinho sempre. Uma campanha de vacinação contra a paralisia infantil está marcada para acontecer em agosto no estado do Amazonas. Apesar da readicação da paralisia infantil em 1994 no Brasil e em toda a América Latina, o estado não atingiu a meta de cobertura, que é de 95%. No estado do Amazonas e na região norte, a média de vacinação fica em torno de 75%, segundo a Fundação de Medicina Tropical. No Amazonas, uma campanha deve ocorrer no mês de agosto. Segundo o Ministério da Saúde, a taxa de vacinação contra a paralisia infantil no estado chega a 75%, quando o ideal seria 95%. A poliomielite, também conhecida como paralisia infantil, é prevenida com cinco doses da vacina, aplicadas a partir dos dois meses de vida da criança. A última etapa é aplicada aos quatro anos de idade. O último caso registrado de paralisia infantil foi diagnosticado em uma criança de dois anos na Venezuela. Vamos agora acompanhar a previsão do tempo para esta quarta-feira em alguns municípios da Amazônia. Em Altamira, o tempo fica parcialmente nublado. A temperatura mínima será de 26 graus e a máxima pode chegar a 36. O tempo fica quente e abafado. No município de Nova Timboteua, a quarta-feira deve permanecer quente. O sol estará presente durante todo o dia. Pela tarde, há previsões de chuviscos em áreas isoladas. A temperatura deve oscilar entre 23 e 30 graus. E em Vigia, a previsão é de tempo extremamente seco. O sol deve predominar durante boa parte do dia. Não há previsões de chuva. A temperatura mínima deve ficar em torno de 23 graus e a máxima pode chegar a 31. Em Parintins, no estado do Amazonas, o dia será encoberto de muitas nuvens. Chuviscos devem aparecer durante o período da tarde. Os termômetros devem marcar temperatura mínima de 24 graus e máxima de 29. Em Rondônia, no município de Jiparaná, o sol forte deve tomar conta da cidade. À tarde e à noite, o clima deve permanecer quente e seco. A temperatura deve variar entre 20 e 32 graus. E na cidade do Amapá, o dia será ensolarado. No período da tarde, a chuva deve aparecer com trovoadas e ventos fortes. A temperatura mínima será de 23 e a máxima de 31 graus. O Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Federal do Pará abriu seleção de graduandos em medicina para especialização em pediatria. As inscrições serão realizadas até o dia 30 de junho no site da FADESP. Das 50 vagas ofertadas, 15 serão destinadas ao público externo com comprovada carência financeira e a servidores da UFPA. A seleção dos bolsistas será realizada por meio de análise curricular e documental. A inscrição exige o cadastro no site da FADESP para a geração do boleto de matrícula a ser entregue no Instituto de Especialização em Pediatria, que fica na Avenida Generalíssimo Deodoro, entre as travessas Bernaldo Couto e Oliveira Belo, no bairro do Marizal, aqui em Belém. O SESI está com inscrições abertas para a colônia de férias em 7 unidades aqui do Estado do Pará. As turmas terão início no dia 2 de julho e as vagas são destinadas a toda a comunidade e sem custos para os filhos de trabalhadores da indústria. Juliana Brito tem mais informações. Na região metropolitana de Belém serão oferecidas turmas na unidade SESI Almirante Barroso, de 2 a 6 de julho, e na unidade SESI Ananindeua, de 2 a 13 de julho. As crianças farão atividades recreativas e esportivas. Vamos conferir as outras unidades com colônia de férias. Na unidade Barca Arena e unidade Santarém, as turmas serão de 9 a 13 de julho. Na unidade Castanhal e unidade Paragominas, de 2 a 6 de julho. Na unidade Marabá, de 3 a 6 de julho. É importante lembrar que as inscrições devem ser feitas diretamente no SESI e os horários variam de acordo com a unidade. Juliana Brito, para o Nazaré Notícias. Faltando poucos meses para o auxílio de Nossa Senhora de Nazaré 2018, membros da Guarda de Nazaré participaram de um curso de primeiros socorros. A capacitação é para melhorar o atendimento de guardas e romeiros durante as diversas processões e atividades que compõem a festa da Rainha da Amazônia. Os guardas de Nossa Senhora de Nazaré são de extrema importância durante a Quadra Nazarena. São eles que ajudam a conduzir as processões que homenageiam a Rainha da Amazônia pelas ruas de Belém e região metropolitana. Não é difícil encontrá-los em meio à multidão, sempre em prontidão para qualquer ocorrência. Com o objetivo de capacitá-los para o melhor atendimento, principalmente aos romeiros, alguns membros da Guarda participaram de um curso de primeiros socorros. Neste primeiro momento, voltado aos coordenadores e supervisores. Como são áreas muito restritas, a Cruz Vermelha não costuma ter acesso. Eu sempre digo que a Cruz Vermelha passa sempre pelo lado de fora, daquele trecho da processão. E a gente, que atua ali dentro, no primeiro momento, se a gente já estiver preparado, a gente consegue dar esse pronto atendimento. Não só para os guardas, mas também para as pessoas que ficam dentro das estações, nas proximidades da corda. O curso pretende dar orientações básicas aos primeiros atendimentos. Basicamente, o curso de primeiros socorros é fazer aquele atendimento imediato até que chegue o atendimento mais especializado, ou seja, ambulância, ou deslocamento de alguma pessoa que passe mal para o posto de atendimento. Já passaram por formações membros do Departamento de Saúde do grupo, além de diretores e supervisores. Todos devem estar em sintonia para um melhor atendimento à população durante os eventos marianos. Para dar o primeiro atendimento, um suporte básico, evitar lesões secundárias, à medida que eu faço um atendimento de uma forma incorreta, falar um pouco da questão da segurança desse atendimento, não só para quem está atendendo, mas para o próprio paciente, também para a vítima. Então, o objetivo basicamente é esse. Até porque eles podem ser as primeiras pessoas a chegarem a abordar essa pessoa que está precisando de ajuda. E na nossa última reportagem de hoje, vamos conferir que as tradicionais bancas de revistas ainda são muito procuradas por um público seleto. Apesar dos efeitos da crise e do crescimento da internet, os espaços mantêm a essência de levar a informação, cultura e entretenimento aos lugares mais remotos do país. O lugar é um pouco maior e mais retangular que um elevador, mas pense nele repleto de jornais e revistas. Assim são as bancas de revistas atualmente. Mas a história das bancas de revistas é bem antiga. Tudo teria começado com negros escravos que saíam pelas ruas gritando as principais manchetes estampadas nas primeiras páginas do jornal. No século XIX, no Rio de Janeiro e aqui também no Pará, os jornais circulavam por obra dos gazeteiros, por conta da palavra gazeta, que depois mudaram para jornaleiros. Que eram esses? Normalmente negros africanos, os escravos de ganho, que eram contratados por outros senhores de escravos, os senhores proprietários da imprensa, e por sua vez faziam circular os jornais por meio desses negros. Com a abolição, nós temos uma transição dessa mão de obra. A mão de obra deixa de ser escrava, passa a ser assalariada e é substituída por, normalmente, imigrantes ou jovens estudantes. Aqui, no caso do Pará, nós tivemos bastantes mestiços afroindígenas envolvidos com a divulgação dos jornais. As primeiras bancas eram montadas sobre caixotes de madeira. Com o tempo, os caixotes evoluíram para bancas de madeira. A regulamentação das bancas de revistas veio, então, com o prefeito de São Paulo, Jânio Quadros, no ano de 1954. Ele entendeu que as bancas antigas, que eram de madeira, não combinavam com paisagismos da cidade. E, por isso, concedeu novas licenças para modelos de bancas de revistas. Seu Sebastião é proprietário de uma banca há 28 anos e conta que, apesar da crise, a diminuição dos pontos também possui outras causas. Nós vimos bem até uns dois, três anos atrás, quando a gente diminuiu a venda em função da chegada das revistas, que a gestão originária em São Paulo, aqui também, fez com que nós não recebessemos mais as revistas. E isso causou um pouco de queda em função dessa demanda, que é grande, por sinal, mas que não era atendida. O público vem atrás, vem na banca, mas não tínhamos o produto. Segundo a Associação de Bancas e Revistas de Belém, há cerca de 100 pontos espalhados na capital atualmente. Mas esse número já foi bem maior. Elas tiveram um período muito bom no início do ano 2000, dos anos 2000. Depois passou por um processo. A gestão municipal, que queria retirar as bancas, sem nenhuma explicação, mas ele queria retirar as bancas. Então houve ali um declínio. E agora, nos últimos quatro anos, nós estamos passando por um processo difícil devido à crise econômica. As editoras perderam publicidades, as transportadoras tiveram problemas para poder distribuir melhor o transporte. Nós somos aqui, Belém, a última capital na linha Belém-Brasília. Então o transporte para vir de São Paulo leva seis dias. Isso é caro, isso encarece. Então todos esses problemas vêm atrapalhando. De acordo com a Associação Nacional de Editores de Revistas, o número de leitores de revistas no Brasil cresceu mais de 30% nos últimos seis anos. Dentre os leitores, 78% são da classe A, 58% da classe B e 61% da classe AB. A leitura de revistas tem grande participação dos jovens, entre 10 e 19 anos. Ele é público de todas as idades. Eu tenho público desde quando eu cheguei aqui, 20 anos, 28 anos atrás. E agora, até em função do clube da troca de figuras que a gente está fazendo, muito mais gente chegando, senhoras, crianças, adolescentes, muito mais gente nova na banca. Apesar da facilidade em conseguir informações por meio dos aparelhos digitais, como celulares, tablets e computadores, o meio impresso ainda é o mais procurado pelo público. Essa internet não atrapalha. Pelo contrário, até ajuda. Eu tenho muitos clientes que pesquisam, olha, vi na internet, vai sair, reserva para mim. É um jeito já de reservar o produto, então não interfere. Muitos analistas entendem que a imprensa escrita tem diminuído por conta da imprensa eletrônica. Os sites eletrônicos, a internet, tem facilitado o fornecimento de informações de outros produtos que estão na nossa mão, por meio do computador, do laptop, o próprio celular. Então as notícias chegam mais facilmente. Entretanto, o leitor tradicional, e eu me incluo nesse rol, prefere o papel. Eu, por exemplo, sou leitor que gosta de ler à noite, às vezes leio na cama ou deitado na rede, porque eu também sou leitor amazônico. Então essa leitura, ela precisa ser no papel, porque eu preciso manusear para poder compreender. A expectativa dos trabalhadores é que o mercado das revistas volte a crescer. A informação também das distribuidoras atualmente de que a demanda ainda está reprimida em Belém. Então se a demanda está reprimida, há chance de novos pontos serem abertos, de haver um crescimento. Mas primeiro tem que passar por esse acerto inicial, que está agora, para poder estimular o mercado e as pessoas voltarem a investir em bancas de revistas. As que têm, estão sobrevivendo e vão sobreviver com algum sacrifício, mais quatro, cinco meses ou talvez um ano, aí sim nós vemos que as coisas vão voltar ao seu normal. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens, envie para o nosso WhatsApp, o número é 98802-3444. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré www.fundacionnazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém, faça parte da Família Nazaré e seja mais um. Ligue 4006-9211. O Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. A gente se encontra amanhã na próxima edição. Até lá. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho